O que é isso? Ele gosta O cavalo O cavalo Oh, tirou? Não, não, eu acabei de pegar O que é? Pegou uma sniper O que? Eu vi e ele pegou Inicio da rodada O que é que está indo? Arrajado Passou 2 por cada um Passou 2 por cada um Passou 2 por cada um Tem 2 no ar né Tem 2 no ar né Tem lá no ar né A equipe bravo venceu Ai que silvio Que rajada Deu um tiro no ar Inicio da rodada Bomba na área Passou 2 por cada um Descadou Caralhado Nazareno A equipe bravo venceu Calma que é piturelo Inicio da rodada É bem, recebe rápido Pra ninguém machar É azul 1 HP no esgoto O paredão tem 1 HP no esgoto É da paredão é isso O esgoto foi É da paredão esse moleque doente Que é que eu te amo É que eu te amo Hs NOSSA SENHORA NOSSA SENHORA Põe ai mano Ele é o telefone Inicio da rodada E o necamp no necamp É bem rápido É bem rápido 1 HP ficou esse shot Carreu Carreu Viu Viu Vai ter que jogar mais uma Essa aqui eu não posso Inicio da rodada De short de fuse Saideira Veja o resultado Ninguém matou Ele é no reg Você acredita nisso Dúvidos que eu quero Estourar o galão Não sei fazer aquela Ninguém Carreca O que que Alpha venceu Enéta Galanto Dúvidos que são III O que Tenha E aí é foda, hein, mano. Seu cu, porra. Caralho. Uau, sem querer, mano. Tá ligado, porra. Tá ligado, né, meu quadrinho. Ai, o figurinho com o shot mandando o grupo. Início da rodada. Cuco! Quanta porra, velho. Ai, que moleque doente, cara. Olha o Baidude, a última, Kony, por favor. Por favorzinho, por favorzinho. Por favorzinho? Só por favorzinho a última. Por favorzinho? Por favorzinho. Tchau.